Primeiro beijo. Beijo de tempestade e de vertigem, com uma descarga súbita de um raio, refluxo vital do canto de origem fundindo bocas ébrias em desmaio. Ginésico florir em pleno maio, água para a qual em fogo se dirigem bocas ardentes no primeiro ensaio de mitigar a sede à carne virgem. Enquanto sobre as bocas, como brasas, as pombas do desejo unem as asas e um ar da primavera voltoosa abre no rosto em flores vermelhos, a alma junta as mãos, trémula, ansiosa, linda líquidos de amor, caio de joelhos.